Fala galera, aqui quem fala é o de vidro, vindo trazer esse vídeo aqui galera pra mostrar pra vocês os melhores fuzileiros do Aface em 2013 galera É, eu tô rindo aqui mano, vocês vão saber o porquê quando vocês assistirem o vídeo Lembrando que esse vídeo foi retirado do canal do Anão, meu parceiro Anão aí galera Ele tem um canal de gameplay, o canal dele vai tá aqui na descrição, dá moral pro cara lá Que o cara é bom também, se inscreve no canal do cara lá galera E comenta no vídeo dele que veio através do pai, do dividrinho, tamo junto Quando eu terminar de assistir o vídeo normal em câmera lenta, não saiam do vídeo que eu vou ter que falar algumas coisas com vocês ainda galera Nossa senhora Meu Deus Meu Deus, que que foi isso? Viu no lixão O fuzileiro já viu ele aqui, trocou tiro com o Rafa Rafa pescou o Paulo hein Já levou o Messi Meu Deus Meu Deus Meu Deus, que que foi isso? Meu Deus, que que foi isso? Tá Bom, agora que vocês já assistiram o vídeo galera, pode dar risada aí mano, que eu deixo É, eu tava querendo trazer essa série pro canal galera Sei lá, Top Files, do Warface, é, as piores jogadas, enfim mano Deixa nos comentários aí, deixa o like se vocês querem ver mais vídeos assim no canal É, pra ajudar o pai também, entreter um pouco vocês aí na comunidade É, se vocês quiserem, deixa nos comentários Deixa o like pra eu saber E deixe uma dica de nome de série galera Eu acharia legal Top Files, do Warface Mas se você tiver uma solução melhor, deixa nos comentários aí Que eu vou estar lendo os comentários galera Tamo junto, se não é inscrito no canal Se inscreva, deixa o like aí pra ajudar o pai E tamo junto Beijo do Gordo e Fui